E gostaria de salientar, até porque na divisão que fizemos a este jogo, foi uma das questões que eu coloquei em termos de dúvida. O posicionamento do meio campo, dos três jogadores do meio campo, do Académico de Viseu, Christophe, por norma, joga mais lado a lado com o Messagen, Jonathan Torres tem jogado mais como o... Atenção ao Académico, pode marcar e marca! Fá a mão na quiser! Na segunda oportunidade para o Académico de Viseu marcar que Fá a mão na quiser! Viseu, marca mesmo de regresso à equipa após lesão, o número 10, aos 5 minutos, coloca o Académico a ganhar por um zero. Ganha também Jorge Costa com esta opção, esta alteração, volta ao 11 após condicionamento. Fá a mão na quiseras, chega ao primeiro golo no Académico de Viseu esta manhã, junto dos adeptos na baliza, onde por trás estão os adeptos do Académico de Viseu. Muito a festejar este golo, quer pela equipa, quer pelos adeptos. Fá a mão na quiseras, chegar ao segundo golo nesta Liga de Viseu. Que melhor forma poderia iniciar o Académico de Viseu? Aqui o primeiro, não diria falhaço, da André Clóvis. Parece que acaba por não ficar muito bem enquadrado com a bola, mas depois o seguimento, e bem aí quem quiser, a fazer o acompanhamento da jogada.